Há poucos dias da eleição, muita gente ainda tem dúvidas. Situação do título, locais de votação e como justificar o voto são as mais frequentes. A Central de Atendimento ao Eleitor do TRE ampliou o serviço para dar suporte à população. Como todo brasileiro, deixam de última hora para fazer se sabe se estão em dia com a justiça eleitoral, onde vão votar, se a sessão dele permanece no mesmo local, se a sessão é acessível. E aí o que acontece? E para ajudar o eleitor, nós estamos disponibilizando 70 profissionais para tirar essas dúvidas. O atendimento aqui na Central funciona das 8 horas da manhã às 7 horas da noite. No dia da eleição, também estará aberto para atender as dúvidas do eleitor. Aqui em média são recebidas 400 ligações por dia. Mas no dia da votação, esse número sobe para 8 mil. O senhor quer saber? Quer saber o local de votação. Quando está cancelado, a gente orienta para poder procurar o cartório eleitoral, a partir do dia 15 de novembro, para poder regularizar. Se caso estiver tudo ok, a gente orienta onde é o local de votação, nome do colégio. Além do telefone da Central de Atendimento, o eleitor pode tirar as dúvidas através do site do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás ou pode baixar o aplicativo e-título. No dia 7 de outubro, os eleitores brasileiros terão que digitar 19 números na UNA. Vão escolher deputados federais e estaduais, dois senadores, governador e presidente. Quem não puder votar, precisa justificar nos cartórios eleitorais. E ainda tem a biometria, que é obrigatória no estado de Goiás. Até o próximo domingo, é preciso tirar todas as dúvidas. Nós estamos disponibilizando no site do TRE uma cola eleitoral. E ele vai ficar um menor tempo na sessão eleitoral e vai facilitar a vida de todo mundo.